O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, realizou no dia 21 de maio, no Memorial da América Latina, um grandioso evento. O Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, que contou com a presença de várias personalidades ligadas ao empreendedorismo do Estado de São Paulo. Ivan Rusni, que é diretor técnico do SEBRAE São Paulo, exalta a importância dos gestores públicos no desenvolvimento do país, dos estados e também dos municípios. Nós reconhecemos que os gestores públicos têm um papel fundamental para melhorarmos os municípios, melhorarmos o cidadão, melhorar o nosso Estado e o nosso país. Nós temos uma alternativa de crescimento para o nosso país, que é o empreendedorismo. O Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor é um reconhecimento do trabalho dos prefeitos e prefeitas que contribuíram para o desenvolvimento econômico e sustentável, através de projetos e ações efetivas de apoio aos pequenos negócios locais. Para Luísa Andia Filho, gerente do Escritório Regional do SEBRAE de Araraquara, há a coroação do trabalho desenvolvido na gestão e nos projetos públicos. O Prêmio é um reconhecimento para o município que investe em práticas de empreendedorismo, em práticas de desburocratização, que tem um olhar bem de perto das pequenas empresas. Eu acho que participar, receber uma premiação nesse momento, é um reconhecimento desse trabalho todo, é uma coroação desse trabalho todo. Tabatinga recebeu o certificado do SEBRAE pelo projeto Tabatinga, Capital Nacional dos Bichos de Pelúcia e Acessórios Infantis, sendo a única cidade entre as 23 da região do Escritório Regional do SEBRAE Araraquara a receber a certificação. O Prefeito Eduardo ressalta a importância de investir no empreendedorismo local e as parcerias indispensáveis para a conquista deste prêmio. E a gente sabia da importância de se investir no empreendedorismo da nossa cidade. Então as ações que nós colocamos em prática, de criar uma identidade, voltar com aquele espírito empreendedor no município, de gestão municipal, fomentando os negócios, lógico que a parceria com o SEBRAE foi fundamental para que isso acontecesse e lógico a nossa equipe de governo. A categoria Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios é voltada para os projetos de desenvolvimento e melhoria de ambiente para os pequenos negócios locais de qualquer natureza, por intermédio da regulamentação e implementação efetiva de políticas públicas baseadas na lei geral da micro e pequena empresa. E para o Prefeito Eduardo, esse é um trabalho de uma equipe e um compromisso de sua gestão. Aqui eu posso citar várias pessoas, inclusive o meu amigo, que está sempre do meu lado, Peterson Barleta, que foi fundamental também para as ações. Nós tivemos uma parceria também com a Associação Comercial, onde nós temos o posto do SEBRAE, em parceria com a Prefeitura Municipal. Então são várias ações que culminaram com um resultado tão importante para o município de Itabatinga. A Administração 2017-2020 está cumprindo o objetivo de criar oportunidades para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, ligadas à cadeia produtiva do turismo, de negócios e compras, acesso a novos mercados por meio do e-commerce e turismo de compras, fortalecimento da marca Tabatinga como capital nacional dos bichos de pelúcia e acessórios infantis, através de políticas públicas e assim atraindo investimentos e oferecendo oportunidades para a criação de novos negócios. Prefeitura de Itabatinga, uma cidade em transformação.